Eu não tenho divergência em relação à audiência de custódia, ela está pronta em turno suplementar e final para ser votada já em caráter definitivo e se transformar em lei. Acontece que muitas emendas vieram, então essas emendas a maioria delas aprimora realmente melhor o projeto, nós estamos acatando e uma outra nós entendemos que é um retrocesso, nós estamos rejeitando. É importante dizer que a audiência de custódia, para quem está nos ouvindo, nada mais é do que um direito que o preso tem ao ser preso em flagrante de em 24 horas ser levado para o juiz. Para que o juiz possa dizer, a prisão foi ilegal? Solte. A prisão foi justa? Mantenha-se preso. Dá para se pagar fiança e deixar ele responder em liberdade? Então ele paga a fiança, responde em liberdade ou tem mídia das cautelares como tornozeleira. Lembrando que isso aqui é para o cidadão de um modo geral, para qualquer pessoa, qualquer preso. Mais importante que isso, não é que nós estamos defendendo o bandido, é que nós temos muitas pessoas que são injustamente acusadas, ficam 100 dias, a média é até 6 meses, sem ter a primeiro contato com o juiz. Pais de família, trabalhadores, que infelizmente às vezes são presos de forma irregular. E ainda, este é um projeto que de alguma forma vem do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, já através de uma resolução, já instalou a audiência de custódia em todos os estados brasileiros. E está funcionando muito bem. Por quê? Nós temos 600 mil presos no Brasil, arredondando um pouco mais. Desses, 40% estão presos e não tiveram ainda nem o primeiro contato com o juiz. A experiência de São Paulo mostra que desses, na audiência de custódia, 40% é caso de soltura. O que significa economia. O auxílio ou reclusão, que é o que é pago para a família do preso, custa 1.200 reais. É o dinheiro que a gente paga, às vezes, por um preso que injustamente está preso, que não é um bandido. Embora os bandidos têm que permanecer na cadeia, é isso que nós estamos dizendo. Mas esses 1.200 reais que são pagos para a família, que resultam em milhões de reais por mês, poderiam muito bem ser destinados para a saúde, para a educação, para a segurança pública, se nós tivermos a audiência de custódia implantada em todas as comarcas do Brasil.